Hoje começou a rodada de entrevistas no programa Agora com os candidatos ao Senado Federal aqui pelo Amazonas. São oito no total. O primeiro foi Luiz Castro do partido Rede Sustentabilidade. O candidato chegou à emissora por volta das 11 horas da manhã. Ele foi o primeiro da rodada de entrevistas no programa Agora comandado pela apresentadora Márcia Lasmar. Assuntos como segurança, BR-319 e turismo foram abordados durante 15 minutos. Durante a entrevista o candidato ainda citou que vai cortar regalias caso seja eleito dentro do Senado, como o de plano odontológico. Isso ele registrou até em cartório. Bom, eu estou abrindo mão daquilo que eu considero privilégio pessoal, que é um insulto à população brasileira que sofre nas filas do SUS. O que um senador, um ex-senador até morrer tenha tratamento de saúde de qualquer hospital, por mais caro que seja, pago pelo Senado da República. Aliás, pago pelo povo brasileiro. Luiz Castro é deputado estadual e já exerceu a função por cinco vezes. Já foi prefeito de Envira em dois mandatos e pela primeira vez é candidato ao Senado. E olha, amanhã o entrevistado do programa agora é o candidato ao Senado, Issa Abraão, do PDT. Desde a semana passada nós estamos mostrando aqui no Jornal em Tempo os candidatos ao governo do Estado em campanha. Todos os dias mostramos um. E hoje é a vez do candidato Wilson Lima, do PSC. Wilson Lima, do Partido Social Cristão, iniciou a programação de hoje no bairro Betânia, zona sul de Manaus. O candidato ouviu moradores do bairro e destacou o programa de governo voltado para a segurança pública. As pessoas estão me falando muito sobre a questão da falta de segurança. Hoje você não pode mais ficar na frente da sua casa porque tem medo de ser assaltado. Para resolver problemas como esse nós vamos aumentar o efetivo da polícia militar, vamos trabalhar com tecnologia e aproximar a polícia do cidadão. Nesta quarta-feira, Wilson Lima também concedeu entrevista a uma emissora de TV local e hoje à noite participa de debate. Vamos saber agora quais os compromissos dos candidatos ao governo do Estado para esta quinta-feira. Acompanhe na agenda. Às nove da manhã, Berg da UGT do PSOL participa de entrevista em rádio comunitária no Santa Etelvina. E às duas da tarde, participa de reunião na sede da Unicef em Manaus. Wilson Lima, do PSC, às sete e meia da manhã, visita a feira itinerante na Praça 14. Às onze, concede entrevista ao Jornal em Tempo. Às duas e meia da tarde, concede entrevista a um site de notícias. Às quatro da tarde, concede entrevista a um portal local. Às quatro e meia, participa de caminhada no Coroado. Às sete da noite, reúne com moradores no São Jorge. Às oito da noite, reúne com moradores na Cachoeirinha. E às nove da noite, reúne com moradores no Novo Israel. Davi Almeida, do PSB, ao meio-dia, participa de almoço com empresários. Às duas da tarde, reúne com lideranças do partido. Às quatro e quarenta, participa de caminhada no Zumbi 2. E às oito e quarenta da noite, reúne com lideranças. Lúcia Antoni, do PC do B, às sete da manhã, participa de panfletagem na Universidade Federal do Amazonas. Às dez, participa de entrevista a um portal local. Às onze, tem gravação em produtora. E às cinco da tarde, participa de entrevista a uma rádio local. Omar Aziz, do PSD, pela manhã, participa de entrevista em TV, portal de notícias e jornal impresso. À tarde, participa de reuniões internas. As assessorias de Amazonino Mendes, do PDT, e Sidney Cabral, do PSTU, não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição. Mil e trezentos policiais militares e também civis vão ser enviados ao interior do Estado para reforçar a segurança durante as eleições deste ano. A medida foi anunciada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que firmou um termo de cooperação com a Secretaria de Segurança Pública. O TRE também autorizou o envio de tropas federais para 13 localidades no Amazonas. O reforço deve contar com o apoio do efetivo atualmente lotado nos municípios. Cinco candidatos ao governo do Amazonas participaram do debate ontem, aqui na TV em Tempo. Eles foram sabatinados pelos adversários. Antes do debate começar, foi feito o sorteio da disposição de cada candidato no cenário e a ordem dos blocos em que cada um responderia aos questionamentos dos oponentes. O formato escolhido pela TV em Tempo, mais uma vez, foi inovador. Em vez do tradicional pergunta e responde, cada político foi sabatinado pelos adversários com perguntas sobre saúde, segurança, emprego e renda, educação e interior do Estado. Isso é a oportunidade que o eleitor tem de perceber aquele candidato naquele único bloco. Então, quando pulveriza muito, o candidato pergunta para esse, pergunta para aquele, então acaba pulverizando muito e acaba ficando muito confuso. E não tem esse dinamismo para o eleitor. O debate teve início às 10h e 15h da noite. Os cinco candidatos presentes passaram pelo púlpito central. Cada um teve aproximadamente 20 minutos para expor as propostas nos cinco temas definidos pela produção. Mais uma vez, o candidato Amazonino Mendes, do PDT, não participou do debate promovido pela TV em Tempo, o que foi criticado por todos os participantes. Como ele não tem como explicar por que está esse caos, é que ele se ausenta. Mas a gente aproveita o espaço para a gente colocar com ação as nossas propostas. Para Davi Almeida, o formato do debate permitiu que todas as propostas fossem expostas exaustivamente, permitindo que o eleitor conhecesse melhor os planos de governo. Um debate bem comandado pelo mediador. Eu acredito que a população do estado do Amazonas teve essa oportunidade de comparar as propostas e poder escolher a melhor proposta e o melhor candidato para governar o estado nos próximos quatro anos. Passava da meia-noite, quando o debate acabou. Para o candidato Wilson Lima, apesar de longo, essa é a rotina de quem pretende governar um estado. É assim, a pessoa que se propõe a ocupar um cargo público tem que estar dedicada a resolver os problemas do cidadão. E a gente está muito preparado para isso e tem muita disposição para caminhar e trabalhar. A sabatina foi intermediada pelo jornalista Marcelo Torres, do SBT Brasil de São Paulo. Você, a partir de agora, começa mais um debate entre os candidatos ao governo do Amazonas, aqui na TV em Tempo. Foi um debate muito esclarecedor, porque eu acho que teve um formato diferente. Colocou cada candidato no centro do debate, em cada bloco um candidato diferente foi sabatinado. E eu acho que isso fez com que ele detalhasse mais o seu plano de governo, as suas ideias para o estado. Acredito que quem acompanhou o debate vai ter muito mais condições de decidir em quem votar. Olha, devido à agenda, a candidata Lúcia Antônio, do PCdoB, e também o candidato Omar Aziz, do PSD, saíram sem dar entrevistas para essa reportagem. Já o candidato Amazonino Mendes, do PDT, que não veio ao debate, também não justificou o motivo. A seguir, o homem morre atropelado por viatura da PM na zona norte de Manaus. E ainda, prédio do supermercado, que pegou fogo no domingo, vai ser demolido. É o que você vê daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho